A CIDADE NO BRASIL 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 ¡COVIDIA TAMBIÉN! A CIDADE NO BRASIL SU VIDA SACRIFICADA SAN ERNESTO DE LA AVGUERA REILLAMARLOS CAMPESINOS SELVAS RANFAS Y MONTAÑAS A tia, a morte é o destino. Eu sou um homem sincero de onde cresce a fama Eu sou um homem sincero de onde cresce a fama E antes de morrer eu quero echar meus versos do alma Tinha leopardo um abrigo, é um somente seco e infarto Tinha leopardo um abrigo, é um somente seco e infarto Eu tenho mais que me guardo porque tenho um bom amigo Com os pobres da terra, quero meus versos deixar Com os pobres da terra, quero meus versos deixar E o barrocho da terra, me compasem mais que o mar E o barrocho da terra, o barrocho da terra O barrocho da terra, o barrocho da terra O barrocho da terra, o barrocho da terra Amém. 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 Vem então os todos amarelos Mostrando que vai chegar O dia que a gente abriu, agora é o sol de cantalha Maneira, Maneira, que só tem que vai te escutar Tereza toda de flores Passando pra te abencar Maneira, 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 Loretta, Maneira, Letra do sol de cantalha O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Como o mosquito na minha frente, sim, sim, sim Um passo retrocedido quando o deus avança O arco das alianças, a penetração em minha vida Com todo o seu colo rio, se é passeado por minhas venas E até as duras cadenas, por que não salta o destino? É como um diamante fino que alumbra minha alma serena Se vai enredando, enredando, como é no muro da piedra E vai brotando, brotando, como o mosquito na pedra Como o mosquito na pedra, sim, sim, sim O que pode o sentimento, não o há podido o saber Ni o mais claro proceder, nem o mais ancho pensamento Tudo no cambia o momento, com o novo condescendente Não se aleja doblosamente de rencores e violência Só o amor com sua ciência Não se aleja doblosamente de rencores e violência Não se aleja doblosamente de rencores e violência Não se aleja doblosamente de rencores e violência Porque já não há um povo saudável Com todos um mesmo melhor destino E contam com a solidariedade de todos os homens e mulheres honrados do mundo Esta epopeia que temos delante Esta epopeia que temos delante La van escribir as masas hambrientas de indios De campesinos sin tierras De obreros explotados La van escribir as masas progresistas Os intelectuais honestos e brillantes Que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina Lucha de masas e de ideas Epopeia que levarán adelante Nuestros pueblos maltratados e despreciados por el imperialismo Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy Que já começan a quitarle o sonho Nos consideraba rebaño, imotente e sumiso E já se começa a sentar de ese rebaño Rebaño gigante de 200 millones de latino-americanos En los que advierte já a seu secundorero El capital monopolista llanto La hora de su reivindicación La hora que ella misma se ha venido La vienen señalando con precisión Também extremos de todo o continente Ahora esta masa arónima Esta velga de color Sombría, tacitula Que canta en todo o continente Con la misma tristeza y desengaño Ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente En su propia historia La empieza a escribir con su sangre La empieza a sufrir y a morir Porque ahora por los campos y las montañas de América Por las maldas de sus tierras Por sus llantas y sus selvas Entre la soledad o el tráfico de las ciudades En las costas de los grandes océanos y los ríos Se empieza a estremecer este mundo lleno de cuágenes Por oscuro caliente de deseo de morir por los suyos De conquistar sus derechos Casi 500 años por un lado En las costas de los grandes océanos y los ríos Chamo pela rua de prata Para me salvar Rezo pelo deuses Para matar Para me matar La mayor La mayor La mayor Dígido Amém. 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 Amém.